Nós sabemos que a Polícia Militar começou a utilizar equipamentos de filmagem, câmeras, no próprio corpo dos policiais e isso vem sendo também analisado não só pelas autoridades em segurança, mas também serão analisadas até por pesquisadores. O objetivo dessa pesquisa você vai entender agora na reportagem que a gente coloca no telão pra você aqui do JR23. O acordo de cooperação envolve a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de São Paulo e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a FAPESP. O grupo terá cinco anos para desenvolver novas ferramentas de inteligência artificial na área de segurança pública. Um dos principais temas de análise será o impacto do uso das câmeras corporais pela Polícia Militar. Os pesquisadores também vão criar ferramentas de inteligência artificial para aprimorar o trabalho de combate ao crime. Os policiais selecionados para integrar o grupo vão receber bolsas de pós-graduação das universidades. De acordo com a PM, as câmeras se mostraram eficientes tanto para a preservação do trabalho policial como para a redução da letalidade das abordagens. A queda desse tipo de ocorrência foi de 65% nos batalhões onde o equipamento foi empregado. A queda desse tipo de ocorrência foi de 50% nos batalhões onde o equipamento foi empregado.